Você tá na menopausa mesmo. Cara, diz que não tá esse cara todo aqui, minha temperatura tá normal. Não tem nada normal pra você. Da cara até o... Ó. Nada é normal. Tá bom? Eu não tenho idade de ter menopausa. Ô, Brite, ela não tem idade mesmo de ter menopausa. Ai, tá vendo, Brite? Porque já passou da idade. É brincadeira. Me urinei de gargalhar. Ah, palhaça. Ela não gosta de brincadeira. Olha aqui, eu estou com gravidez. É gravidez. Ô, mãe, seu útero, amor, já tá velho. Essa criança vai nascer debutando já. Se a criança vai nascer debutando, eu não sei, mas você vai se arrepender de ter nascido. Para aí, mãe! Ó, Rafa. Aê, graça. Muito obrigado. Que isso? Você sempre me recebendo com muito carinho e amor, né? É, isso daqui não era pra você, não. Mas serve. Olha aqui, tá com saudade de mim, por acaso? Ô, de mim? Ai! Deus, que que é isso? Era isso aí que eu vim avisar, viu? Tá tendo invasão no morro. A ordem é pra ninguém sair de casa. Gente, então é por isso que o bar do canal não abriu. Exatamente. Caraca, logo hoje que eu ia comprar um pirurito. Ô, Pará, tu não tem um pirurito aí pra eu chupar, não? Ai, graças a Deus. Agora tu acha mesmo? Se tu vai pegar o do Pará, vai chupar o dedinho em mim, ó. Ai! Eu já passei ali aquilo ali, tirar carne de dente. É um palitinho. Muito, foi ali. Ai! Meu Deus, tu dá honra. Meu Deus, vamos pra dentro, vamos. Que se é pra pegar um tiro, é melhor que tá dando no ar-condicionado. Vamos embora lá pra dentro. Tá. Vamos parar. Pará! Vem também. Tu vai ficar parado aí? Tu não tem medo de tiro, não? Tenho, mas tem coisas que me dão muito mais medo. Fui. Eu não entendi. A tua cara. Aleluia, humanidade. Aqui é só tiro, gente. Agora tiro mesmo é a foto que eu postei no meu Insta. Corre lá, curte, se possível, comente. Beijos. Ai, graças a Deus esse tiroteio parou, gente. Meu Deus! Tudo bom, querida? Tudo bom? Pra quem enfiar essa musampa na minha cara, Solana? Afeta! Pra mim isso é uma visão assustadora. Puta! Isso aqui pra mim é a visão do paraíso. Pra mim é a visão do inferno, Crézio. Tira, 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 tira. Vai sentir, tipo, um sarro aí embaixo. Relaxa, relaxa, que notícia ruim é Uber, sobe até a comunidade, tá? Ih, mãe, falar em Uber, ele já chegou, tá aqui. Opa! Palito. Cara alto. Caramba. Tudo bom, querido? Tudo bom? Pode ir embora que tá dando tiro, tá? Vai, querido, vai, vai, protege, já. É por aqui, amor. Vai. Que louco. Tá abandonando, arrasando a minha libido. Coitado. Meu Deus, gente, cheiro louco. Gente, que isso? Pelo amor de Deus, gente, se protege. Olha, pelo amor de Deus, abre a janela que tá o calor da forra. Não, nem morta, mãe. Tá rolando uma invasão no morro, é pra ficar tudo fechado. Esqueceu, tá quebrado. Vai, caramba, vai, vai, vai. Ai, caramba, vai. Ai, meu lindo. Caramba, caramba. Era uma rajada do amor. Meu Deus, tá muito quente, eu não tô aguentando, gente. Ai, só grito, sabe que na sua idade é normal sentir isso, né? Ah, é? E na tua idade é normal sentir isso. Ai, caramba, vai, vai, vai. Mas cala amiga. Que moça. Ah, porra. Ô, moeta, sabia que é feio xingar? Não fala, pará de falar teu nome, então, que é feio também a imagem. Vai pegar meu chinelo, vai pegar meu chinelo. Meu filma, tá dando um tiro, gente. Vai, sai pra tudo da garota, mano. Vai pegar o chinelo, traz aqui, porra. Ah, deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Gente, tiro não pega nela, não, velho. Deixa eu ficar aqui com você. Fica, fica, amor. Pelo amor de Deus. Quer saber? Eu vou lá na laje, sabia? Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. O tiro tá comendo o santo, mãe. Olha aqui, eu tenho o corpo fechado, tá? Tá, tá. Se bem que as partes já estão bem abertas para a luz. Eu concordo. Não vá, mãe. Eu vou, eu vou, eu vou. Fiscado demais para as suas almas. Ai, vamos lá, gente. Vem com a manela. Ai, meu Deus. Brita, me dá. Ai, meu Deus. Vai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mãe, gente, meu amor de Deus, mãe, sai daí. Gente, os homens mandaram ficar dentro de casa, mãe. Eu não vou ficar nesse calor, eu não vou. Gente, eu tô derretendo, cara. Ô, mãe, quem vai botar tudo é perder? O que perder? O que eu tenho para botar para perder? Não consigo botar para perder minhas contas. Ai, se eu morrer, você paga, ponto. Vem, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, sai daí. Tu não pode morrer. Eu não posso ficar viúva de você, mãe. Brita, tem tanto youtuber falando merda na internet e ficando milionário. Pensa nisso. Podia estar ganhando dinheiro. Para, mãe, bora. Eu não concordo com isso. Gente, eu vou falar. É tiro, é porrada, é bomba. Bomba, gente? Bomba? Falou comigo? Não, a mão não. Ah, não? Eu vou ligar para esse homem desse ar-condicionado que ele vai ter que vir aqui. Não. Liga. Tem que ligar mesmo, sinceramente. Liga logo. Essa menopausa está subindo uma coisa. Menopausa? Não era gravidez? Eu falei menopausa? Falou menopausa. E o que era? Gravidez. E o que eu falei? Menopausa. Não, eu falei gravidez com menos pausa. Ela falou isso, amor. Não, senhora. Falou menopausa que eu ouvi direitinho. Que bom, que estou ouvindo, está bom. Porque agora o que eu vou fazer vai perder a visão. Ah, é! Que batizinho! Tu tem que se meter. Eu não podia só perguntar. Ah, porra! Ah, não, 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 tá? Ah, porra! Não tem medo de despeito, não, porra! Eu também. É que eu tomo a leite. Alô, um pouco de respeito. Alô, ah, tá sem sinal essa porra, tá sem sinal. Ah, sabe o que deve ter acontecido? Os caras devem ter mandado tiro, pegou no fio do Wi-Fi. Foi isso? Foi isso. E acertaram o teu cérebro. Para de ser burra, o Wi-Fi não tem fio, querido. Não, eu tô falando, essa menina tá perdendo dinheiro. Podia que ela tá milionária só no YouTube. Para de falar mal dos pessoal do YouTube. Mas, mãe, só fala merda. Eu gosto deles, um beijo pro Whindersson Nunes, um beijo pro seu Carlin Maia, que acabou de casar. Porra! Porra! Ah, porra! Eu vou lá em cima, eu vou lá no puxadinho, que eu vou lá ligar, porque lá tem sinal melhor. Mãe, não, lá é muito alto, você pode pegar uma bola perdida. Tem nada a ver isso? Nada a ver isso, que a Gerarda morará em cima, nunca acertaram o tiro, né, Aram? Mas sabe por quê, né? Por quê? Porque a fofoqueira, ela descobre antes o roteiro da bala. É verdade. Caraca! Alô? Oi, Ronaldo, classe cadeira, entendeu? Olha aqui, não, é pra você vir aqui pra minha casa que tá com ar, com problema, que tá com urgência. Como é que tu não vai vir porque tá dando tiro? Não tá dando tiro nada. Ai, porra, oi? Não, esse barulho aqui é a marraia, botando a britadeira no quadro. Aham. Ui, o quê? Não, mas tá pacificada a comunidade. Não, não. Não desliga na minha cara, não, seu puto. Não sei por que esse pessoal mora no Rio e não se acostuma com essa porra do tiro. Agora eu vou ter que tomar um banho, gente, que eu não tô com cor de sal, eu tô com calor que minha Chewbacca tá em chama. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Meu Deus, não, eu acabei de tomar banho agora, cara, e tô molhada, impressionante, eu saí do banho, eu tomo molhada, eu falei, ah, tudo bem, ainda não sequei, aí eu fui, me sequei e continuei molhada, foi, foi, arra, calor. Meu Deus do céu, gente, eu não tô nem excitada. O que você tá fazendo, garota? Que palhaçada é essa? Você sabe, né, que eu tenho que manter minha bunda dura, né, senão tua filha me troca por outra. Tá doida? Nem se eu fosse muito da louca, Pepecota, que eu ia te trocar. Cara, eu vou te dar um beijo aqui. Tá, Pepecuda, voltou por quê já? Ué, não tá sabendo não, tá rolando invasão aí na comunidade, mandaram eu subir logo antes que eu ficasse presa lá na rua, lá embaixo. Ah, tá. Olha, Pepecuda, já falo com você, tá? Tô aqui terminando a minha série. Mas a gente tá conversando aqui, não sei se você tá percebendo, tá rolando uma conversa aqui. Pode conversar, tudo bem? Eu fico aqui, ó. Sonaira, esse exercício que tu tá fazendo, essa coisa aqui, serve pra quê? Brite, é pra crescer o bumbum, menino. Mais? É? Meu Deus, mas tá o bumbum já tão grande, não tem nem mais anos, é séculos. Invejosa? Inveja. Inveja, inveja. 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 Tão gostoso esse hobby que eu ganhei no hotel. Hotel vagabundo, porque o hobby é vagabundo. Hotel fazenda que eu fui. Ah, é só arveadinho. Não, menina, que tá tão calor, né, que eu tô aproveitando já pra fazer uma sauninha gostosa. Eu fui no espelho, eu vi que eu tava cheio de cravo e no suor, ele espelha o cravo, né. Faz mesmo. Então, aí eu percebo, ó, entendeu? Também tô aproveitando o carô. Aqui. O que que eu fiz? Peguei um prástico e rolei na barriga. Pra quê? Pra barriga suar. Pra quê? Quando eu suar, eu vou ficar com a barriga sarada, igual a da Sonaira. Gente, isso que ideia. Nossa, vai ter que rolar uma lona de caminhão, né? E jogar fogo pra queimar banho. Mas eu morro. Ela vai morrer. Vamos parar de falar uma coisa triste, vamos ver um pouco de humor. Foi muito louco, Patrícia Poeta. Eu realmente estava dentro de casa quando os tiros, de repente, eles pararam e eu no impulso da menopausa, eu disse menopausa, não, gravidez. Eu resolvi sair da minha casa e cheguei aqui fora. E os tiros cessaram-se imediatamente. Eu estava com essa toalha branca na cabeça, não me recordo bem o motivo, mas o fato é que a paz se fez presente mais uma vez e cessou-se os tiros na comunidade. Muito louco, Patrícia Poeta. Gente, nossa, muito famosa. O que que ela tá falando assim, ó, com a boca meio mole? Gente, ela tá estranha mesmo falando, né? Mas pelo menos a gente tem certeza que ela tá viva, né? Agora é metida essa graça, hein? Toda metidona na TV, toda desmantelada. Assim, na televisão, gente? Tá falando mal de mim, Maicon? Mãe! Imagina, eu estava enchendo de elogios, que a senhora tem o dom da artista. Ô, mãe, como é que pode tu estar aqui se tu tá ali dando... Essa entrevista não é ao vivo? É ao vivo, pode, entendeu? Ficou o corpo lá, veio a alma que tá cansada aqui pra casa, idiota! Gente, é sério! É. Ah, Brity. Brity. Maicon! A alma dela é frácida, mora igualzinho o corpo dela. E a alma dela vai deixar teu dente molinho também, tu quer ver? Quer ver teus osso frácidos, tu quer ver? Mãe, não vai apresentar visita, não? Olha aqui, ô, bicha safada. Tu pode tirar o seu canarinho da chuva, tá? Que esse daqui é o Ronaldo, o técnico do ar. Ronaldo ou hétero? O Rick Martin falava a mesma coisa. Acontece que eu encontrei ele aqui em meio aos tiros e ele veio consertar o ar condicionado. Ai, o Ronaldo... Fenômeno! Você podia aproveitar e consertar o meu ar também? Que o meu faltou quando você entrou. Nossa! Vamos parar? Vamos parar de ser putinha safada? De ser vagabundinha levidinosa? Mãe, credo! É, de ser... Ah, credo! Mecravícola! Putariazinhas? Vamos parar? Vamos, que o homem nem é bonito? Tô estado, mãe. Eu pegarra fácil. Eu também. Eu pegarra qualquer merda, porra. Isso é verdade. Ai, o garoto... Baixinho da porra? Poxa, mas... Deve ser o... Não! Desculpa, viu? Desculpa, Ronaldo. Vai lá consertar o ar, vai. Vai botando ficar perdido na cena, vai. Não, não vai assim na guerra, não, porque tu sabe que tem que pegar banco que tu não tem altura. Não vai fazer o guerrilheiro. Que isso? Pega lá o banquinho, sobe no banco, sobe pro trancão. Quer uma... Quer uma ajudinha roda? Não, tá. Ô, mãe, eu tenho uma dúvida aqui. Por que que você foi com a toalha branca na cabeça? Garoto, olha que louco. Eu também não entendo. Olha a caralho! Achei que tá fazendo ela na minha cara. Eu não entendi, mas achei maneiro aí. Você acabou com o tiroteio na comunidade. Eu queria até te agradecer. É, agradece teu pai de santo por estar vivo. Tá bom? Calma, graça, que eu vim aqui na paz, tá? E vê se você tava precisando de alguma coisa. Eu quero, quero um bolo. Ah, bolo? Mas isso é mole. Bolo de quê? Chocolate, morango? Bolo de dinheiro. Aí eu já não posso fazer nada, tá? Vem cá, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Sumir na minha vida, porra! Toda hora aparece no canto a parmecha dos magos. Aqui o Vingador, porra. Tiro! Ah, porra, tiro! É, caralho! Meu Deus! Eu vi a escopeta! Gente do céu, ela olhou pra mim assim Não, eu prefiro capoeira, sabe? Capoeira é legal Ah, capoeira eu não faço porque eu tenho rinite alérgico Não, 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 aquela luta, capoeira Ou era corda preta É igual faixa preta, já dei aula de capoeira Ah, é? É E na aula particular você pode mostrar a faixa preta? É, a aula particular é mais cara, né, dona Graça? Não, não tem problema não Pô, eu que tô acostumado a ver aquela fitinha do Moacir Pra ver uma faixa preta Eu pago caro, cara Tranquilão, tranquilão, viu? Cara, a gente pode aproveitar pra fazer essa aula aqui no Puxadinho Porque a Marraia e a Sonaira viajaram, então eu ri das ostras Tchau, dona Graça Ué, cadê aqueles filhos que só sabem sugar? Adoro Adoro dar uma chupadinha, mãe, sabia? Só que eu sou uma pessoa muito consciente Porque assim, eu uso o carudinho reaproveitável Depois de lavar, tá novo Sinceramente, né, Sara Jani? Olha, já eu adoro tomar direitinho na boca Mas tu tá, olha aqui Vai tomar direitinho na tua boca, ela é uma tapa Pra tá aprendendo a me respeitar, hein, cara? Ô, gente, mas tô falando do refrigerante, mulher Que desce fazendo a Fagner Fagner? Aham, barbulhas de amor Cara, que palhaçada Pra que esse sotaque, gente, nordestino? Ô, gente, que sotaque? Ah, tudo pariu, aposta que tem homem atrás disso, não tem? Ai, tá bem enganadinha que não tem homem atrás de coisa assim, mas nenhuma Não, e o pior que tem, é meu crush Quem que é esse? Esse é Gabrielo, cravo e canelo Bem, Gabrielo Quer ver um número de dança típica? Quero Tá, e assim, e é sete, e é oito, e é nove, e é foi Que que é isso, mãe? Cavou a palhaçada? Obrigada Cavou essa palhaçada? A minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou senti, ó, pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu olho, ó Vai? Mãe, deixa ele Vai, 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 vai Ah, fala se não chegou a esse garoto, nada Ah, fala se não chegou a esse garoto, nada Ah, fala se ela faz isso, desculpe Você não sabe dançar? Ah, vítima Beijo, meu lindo Sala, né, gente Espeça nesse garoto A garota, a porra Porra, porra, porra Meu Deus, gente Pai, a gente se assusta de verdade Ai, que susto, Britney Olha, mãe, eu vou te falar um negócio Eu estou muito cansada, sabia? Dá pra ver na minha cara, né? Dá pra ver mesmo, essa cara de sempre, né? De cansada Não, de feia Britney, de onde saiu esse brilho labial? Esse batom é meu, eu quero que você devolva agora Ai, Maico Só passei um pouquinho pra dar uma reaçada no brilho dos meus fábios Sabe que reaça é uma coisa que não é boa? Quer saber? Quer saber? Toma, enfia no... Ó É, ó Tá? Egoísta? É caro Olha, Maico, um batom e um copo d'água não se nega a ninguém, não Olha aqui, ó A dona do copo d'água pode saber onde é que você está? Ai, mãe, de novo? Tu me perguntou isso lá fora, eu te respondi Tá, então fala Tô fazendo caridade Olha, mãe, a caridade tá abrindo os meus olhos Olha, mãe, pela roupa dela e pela maquiagem, eu acho que ela tá querendo abrir outras coisas Eu só quero saber se da caridade teve que a facidade de deixar a comida pra gente Teve? Não, não teve Claro que não, cara, tu quer que eu não tenha um filho pequeno pra me preocupar com comida com esses marmanjos? Com a graça de Deus que tu não tem filho pequeno Tu já imaginou uma britezinha com a tua cara andando aqui com uma manga na mão, andando de um lado pro outro Uma manga É, ia ser o cão chupando manga Eu tô doida pra dar uma chupadinha, sabia? Chupar manga, mãe? Eu tô com fome Ih, mãe, a geladeira tá igual churrasco de pobre Só tem a grelha Mais ou menos Porque meu churrasco é de pobre, mas eu sempre coloco uma linguiça na minha grelha Ih, gente, achei aqui um custo Cutão Achou cutão Menina, esse armário tá cheio de cutão Mentira Eu vou limpar Pode achar que eu vou limpar Tá bom O que você tá fazendo, mãe? Ah, tô tirando meu leite, tá empedrando Misericórdia Ai, que nojo Ai, eu quero fazer canjica Mamãe O que você tá fazendo, mamãe? O que que é, porra? Ai, tá vendo o que eu tô fazendo crochê? Ah, porra Eu tô tentando a meia hora enfiar a porra no ponto da cruz e a porra da cruz não aparece Ô, mãe, eu queria saber se a senhora não tem um dinheirinho pra emprestar pro seu filhinho aqui, né? Não tem dinheiro não Olha se pobreza fosse crime Carro em prisão perpétua Parando em prisão? Tá de volta? Ei, tô nada É que lá tá lotado, entendeu? Aí estão fazendo rodízio de preso É igual placa O CPF com final 1 tá liberado essa semana É, o teu é, né? 171 Deixa eu te falar Chegou essa encomenda aqui pra Brit O quê? Da cadeia? Não, não, isso aqui é da loja de ferragem Meu Deus Parece que é um... Uma serra Não é serra não É uma serra Tu sabe o que é serra? Que que é isso, Brit? Ô, mãe Que que é? Olha que loucura Eu pedi uma rixa Mandaram uma serra Ei, ei O que que tu tá gritando, cara? Não sei nada Eu tava fazendo uma velha ali Eu achei que era surda Ó, é pra cortar minha unha que tá muito cascuda Cuda Cascuda é minha Chewbacca Arca Ouviu, tá escutando Porra, depois 13 filhos também pra sair, né? Tem que tá cascuda Ruda É filho pra cacete Ô, mamãe, mamãe O quê, o quê? Essa serra aqui É usada pra fugir da prisão, hein? Hum, tu falou isso agora Deixa eu te perguntar um negocinho Tu conhece tudo lá dentro da prisão, né? Graças a Deus Claro que quem conhece Isso daí faz parte do comitê de recepção do resort Resort? Claro, lá dentro tem sela de resort A sala dos políticos Por Deus do céu Por Deus do céu Viu? A sala dos políticos É tudo all inclusive Em inclusive tem televisão Em inclusive tem o computador Em inclusive tem o celular É verdade Tem mais coisa lá do que aqui Com certeza Isso é verdade, sabe por quê? Quando eu tava pegando um político Eu tomei até banho de ofurô na cadeia, amor Tu sempre mexe no teu ofurão em qualquer lugar, né? Gente, mas eu tô achando isso esquisito Quero dizer que aqui na cadeia que eu vou Não tem isso não Cadeia que tu vai Oi? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Eu vou ali rapidinho só cuidar uma cortada na minha unha Não falou cadeia? Não falou cadeia? Cadeia? Eu não sei Mamãe, esse desodorante é propaganda enganosa, hein mamãe? Por quê? Ele fala que é 72 horas de proteção Todos os dias sem tomar banho E parece que já venceu Tá bom, Pablo Ô, mãe Você enviou aí meu celular por algum canto aí? Mas que barbaridade, gente Imagina, guri, não vi não Tava aqui só tomando meu chimarrão Tá bom, Céu Não sei É que eu desisti da coisa do Nordeste Agora eu tô investindo mais na coisa do Sul Tu vai do Sudeste ao Nordeste Não é importante eu estar mexendo no teu Centro-Oeste Vagabunda, tá vagabunda, Maicon, tu sabia? Nossa, tô com uma fome, mãe Me dá uma comidinha O que dá comidinha? Aba, porra Caraca Eu achei um cuscuz aqui Que eu acho que é da Brit Mas ela não tá querendo dividir com as pessoas Larga o meu cuscuz Né, supa Não Olha aqui o cuscuz Calma 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 7 e 1. Tá tocando. Gente, é impressão minha ou esse cuscuz tá tocando? Tá tocando. É impressão minha ou eu tô ignorante que ainda não percebeu que isso não é um cuscuz, é um telefone? É o quê? Gente, a modernidade, ela faz coisa. Meu, esse telefone faz história? Mãe, não... Faz aqui o história pra mamãe. Eu vou filmar, eu vou filmar. Olha só, vó Greirinha. Tudo bom? Não. Ô, mamãe, pelo amor de Deus, para de ser ingênua, mamãe. Você não tá vendo que o toque do telefone tá vindo dentro do cuscuz? Isso aí é coisa da cadeia, isso aí é golpe batido. O telefone está imerso aqui dentro? Meu Deus! Eu já levei dentro do bolo, agora é dentro do cuscuz, Brit. É que ele é nordestino, me dá isso! Me dá isso! O que é isso? Brit, você quer eu? Pra cortar o bolinho. Ai, obrigada. Meu Deus, ela carregando isso, ela parece o boneco do Chucky. Meu Deus do céu, mãe. Pega a ladrão! Aí vai ser assim, que a gente vai achar a Brit e a gente vai se separar em grupos. Não dá pra ficar brincando de gangorro, não, hein? Não é que nem parquinho, não. Olha aqui. Aí a gente vai se separar em grupos na família. O Maicon, por motivos óbvios, vai procurar onde? Onde? Curicica. Topo. Topo. Aí vai Sara Jane, bota fogo. Tá. Pabro, bangu. Bangu. Tá, tá, tá. Mano. Tá bom? Aí vamos procurar a Brit. Oi. Oi. Brit, onde é que você tá? Na cadeia. Na cadeia? Você foi presa? Quem me deram. Tu tá louca? Troca de amor. O que é isso que palhaçada é essa, Britney? O que tá acontecendo que palhaçada é essa? É que a Brit tá se misturando com bandido e tá virando bandidinha também. Ai, mentira? Cadê meu telefone? Tá com o meu homem! Meu Deus. Mãe! 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 Calma, Maicon. Mãe! Mãe! Meu Deus do céu, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ô, Brit, você tá vendo o que você tá fazendo aqui dentro de casa? Eu vou lá pra rua pra não fazer uma besteira aqui hoje. Que besteira que tu vai fazer? Ei, por acaso tu vai me bater? Tá batendo em mulher agora, ô covardinho? Ô machistinho de merda! Olha aqui, meu querido. Eu sou uma mulher empoderada. E pro teu governo, meu nome não é Brit, mas é pequeno porra! Meu Deus! Eu tô tremendo. Meu Deus! Meu Deus! Tá vivendo uma cidade de Deus! Gente, eu já atravessei um carandiru, mas eu não vou aguentar a tropa de elite. Tá gritando isso. Eu tô muito nervosa, meu Deus! Foge, cabeleira! Agora o bicho vai pegar! Ah não, não! Ah não! Silvão, Silvão! É isso, caralho, irmão! E aí? E aí? Cumpriu tua pena, irmão? Rapaz, eu tô com pena de quem ficou lá, viu? Ué, como é que tu fez? Uma maluca se apaixonou por mim. Hã? Uma mulher bizarra, meu irmão. É mesmo? Ferro! Mas aí eu me aproximei dela e tô tirando proveito, né? E tu tá fazendo o quê por essa banda, irmão? Eu vim aqui pegar um dinheiro pra poder meter o pé, comer mulher e os meus filhos. Caraca, Silvão! Nem sabia que tu tinha filho, irmão. Com doze bonecos. Doze? Doze. Mais um tu empata com a minha mãe. É aqui. É aqui o quê? É aqui que a maluca mora. Não, não. É que aí é onde eu moro. Não, senhor. É aqui que ela mora eu vou entrar. Não, Silvão. Calma aí, Silvão. Eu nem sabia que tu era baiano, Silvão. Silvão, meu amor! Você veio atrás de mim, você veio atrás da tua esmorfete. Mota mais pra garganel, né? Vocês se conhecem, hein? Desconhecemos, ele é a razão da minha libido. Ei, irmão dessa maluca. Ei, ouvi. Maluco, é tu que tá pegando ela. Porra, Silvão, tu tá pegando a Brit, Silvão. Não tá pegando, rança, é sério. A gente tamo apaixonado. Essa boca era safara ou era beija? Era beija. Então tu me espera. Quer dizer que eu vou lá dentro pegar minha escova de dente e as duas únicas calcinhas que eu tenho? Ei, ei, ei. E aquele dinheiro que tu falou que ia pegar pra gente fugir? Eita, eu não consegui o dinheiro, mas eu consegui duas dinamites pra gente explodir um caixa eletrônico. Ô, Brit, pelo amor de Deus! Mãe, pelo amor de Deus, a Brit não tá entendendo que esse Silvão tá fazendo aula de idiota? Ô, mãe, você vai deixar ela explodir o caixa eletrônico e fugir com o dinheiro? Claro que não. Se ela explodir um caixa eletrônico, ela traz metade, depois ela faz. É ruim aí. Olha aqui, graça. Tu só fala em dinheiro e tu arrumou um cachorro. Isso aí é despesa. O que é despesa? Isso aqui é... Eu tô fazendo um hotel pra cachorro. Entendeu? Eu vou hospedar aqui a Sarah e vai dar tudo certo. Não vai ter dinheiro aqui em casa. Pronto. O quê? Fazer um hotel pra cachorro na minha casa? Nunca na minha casa não vai ter cachorro. A tua... Eu entendi. A tua casa? Pois eu comprei essa casa com o dinheiro que eu peço. Tá? E dois, se é pra estar acostumada com cachorro, eu já tô. Porque eu durmo com um... Porque você está igual um cachorro. Porque você já ronca igual jababa, igual sua filha de morto. Sorte que o hotel ainda dá dinheiro, tá bom? E tu me dá o quê? Porra nenhuma. Só uma dica aí. Eu já trabalhei em canil. Se a senhora quiser, eu posso dar umas dicas aí de como cuidar dela. E se deixar também, eu queria ver se podia dar uma passada de mão na peluge. Pode? Pode passar na peluge. Ah, na dela? Que decepção, pensei que fosse na peluge da minha Chewbacca. Olha, sinceramente, né? Vambora, vambora, vamo. Ah, porra, a gente cria uma expectativa? Ah, porra. Vem, entra, Sarah, entra. Entra aqui com a mamãe. Vem cá, Sarah. Vem, Sarah, vem. Meu Deus! Eu não acredito. O que é que foi, Brit? Sarah, meu irmão, o que aconteceu contigo? Sarah, eu preferi a tua versão garinha, Sarah. Para comigo. Au! 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 Tá vendo muita novela de gata, hein, palhaça? Não tá vendo que isso aqui é cachorro, pelo amor de Deus? Vai assustar a cachorra, por favor? Para de chorar. Não é, Sarah? Para de chorar, você não vai assustar a bicha, hein? Chamou, mãe? Jéssico. Passou a noite aqui. Tudo bom, Jéssico? Como é que você tá? Deixa eu falar contigo, filho. Tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se não agora o aparelho atrapalha para a oral? Quem é esse, mãe? Não precisa explicar. Da mamãe tem cada curiosidade, querido. Vai com Deus. Depois eu te procuro. Manda um inbox, tá? Tchau, razão da minha libido. É todo dia homem, né, Maico? Todo dia um diferente. Todo dia não, querida. De cinco em cinco dias, no máximo. Comigo, a fila não anda, faz spinning. Meu Deus do céu! Meu Deus! Que bicho é esse, mãe? Agora tu viu, viagem? Bora! Olha, Sara, isso é bicho nosso. Aqui é a Sara, a cadela da dona Márcia. Dona Márcia vai viajar, ela vai ficar dois dias aqui hospedada, tá? Não, você tá bem louca, né, mãe? Não, tô dura mesmo. Ô, mãe, aqui em casa não dá, não, Cardi. Que agora eu comecei a pintar os quadros, tô cheio de encomenda e ela vai estragar tudo. Mas? Essas pinturas parecem de criança de cinco anos de idade, olha, Saga. Mãe, onde que essa caçorra vai dormir? No quarto da Brite. No meu quarto? Não, senhora, Cardi. De que no meu quarto? Porque as que tu já solta pelo, tem cheiro forte, ela vai se adaptar mais fácil. Concordo. Ô, Mãe, tu tá me comparando com cachorra? Isso é bullying. É bullying com ela. Desculpa, de mais a mais, ela ainda vai me trazer dinheiro. Coisa que tu não faz daqui dentro, porra. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Fica lá, vamos lá. Agora tu vê. Essa lingole, Brite. Vem cá, vamos lá. Eu não quero nem saber. Vem cá. Que barulheira é essa aqui, Brata? Caraca, tô cheio de dor de cabeça, tem bicho aqui? Tem, tem cachorro, tem vaca, tem viado. Tem a Brite. Caraca, Brata, terminei com a Sonaira, tô malzona, irmão. Toma fossa. Abusou da cerveja, né? Abusei, meu irmão. Da loura, da ruiva, da morena. Você não sossega essa periquita, gente. O que é isso? Caraca, cara, a marraiazinha aqui, ela é rebelde. Ela chora muito. Ai, que... Não, mas sem brincadeira, tô no maior bad, minha irmã. Eu amo a Sonaira. Eu entendo. Vou nem trabalhar hoje, tô legal, não. Ela arrumou uma desculpa, né, amor? Caraca, que latida é esse, Brata? Não sei. Tá, tá. Caraca, tô cheio de dor de cabeça. Que parada é essa? Calma aí, já vou te falar. É a Sarah, é a Sarah. Ué? É a Sarah? Ela vai explicar, ela vai explicar tudo. Não, porque o IVA eu até entendo no sexo. Agora, latia, acho que pega pesado. Não, não é tua irmã, não. É a cachorra. Qual é a diferença? Ó, vou te explicar. Eu vou te explicar. A mãe trouxe uma cachorra aqui pra dentro de casa e vai ganhar dinheiro com ela. Meu Deus, Brória. Prostituição de animais, meu irmão. Para de palhaçada, irmã Raia. Prostituição de animal. A casa dela é da dona Márcia, ela vai ficar aqui porque eu vou arrumar um dinheiro com ela, fazer aqui um hotel de cachorro, acabou. Meu Deus. Ela sabe que a gente mora nesse muquifo, no fim do mundo. Que a gente não tem estrutura nenhuma de hotel pra cachorro. Eu vivo aqui porque o cachorro não pode viver, porra. Não. Vai viver sim, olha aqui. E vocês precisam me ajudar, hein? Me inclui fora dessa. Essa é toda nota, querida. Não, meu irmão. Você que inventou isso, você que resolve. Eu tô fora também. Não tem problema nenhum, porque ela pagou a metade da R diária, né? Aí eu fui, comprei umas coisas, fui lá no mercado e comprei coisas de coisa... Ô, mãe! Tu não vai me dizer que tu pegou o dinheiro da ração e comprou as coisas? Tu deixou a cachorra sem ração. Claro que não, porque ela me deu um dinheiro pra comprar ração caríssima, que dava pra fazer compra de um mês. Eu falei o quê? Compro uma ração mais barata e ponto. Compro o restante, ó. Fui no mercado... Caraca, tu é muito suja, brother. Isso eu não vou admitir. Suja não, eu sou pobre. Tá bom? Dá licença aqui, frangote. Respeita aqui, mulher casada. Homens, né? É uma dificuldade lidar. Não? Eu sou mulher, eu te entendo. Eu sou casada, mas eu não tô morta. Tá bom, mas tira a mão. Tira, tira. Eu só quero que me digam onde é esse endereço. Por gentileza, me ajuda aqui. Onde é isso? Você é a dona Márcia, a dona da Sarah, a cachorra? Sou, por quê? Ah, porque minha mãe é graça. Ah, que bom. É, te levo lá. Ah, me leva lá, que ótimo. Não, mas vamos tomar um negocinho ali, que você ficou nervosa, ficou tensa. Vamos tomar um... Não, não, não bebo nada, eu não bebo. Tu gosta de cachorra, cara. Eu só gosto da minha cachorra. Tu gosta de cachorra? Da minha cachorra. Meu Deus do céu, dona Márcia. Meu Deus do céu, eu me urinei. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu. Que foi? Você não sabe o que eu vi. Meu Deus do que? Um rato? Barata. Gambar. Não, é pior. Pior, meu Deus, é pior, pior. Nude da Brit. Querido, quem já viu, meu cabanho recramou. Querida, quem já viu, morreu. Meu Deus, vocês não sabem quem. Quem? 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 Raimundo Nonato. Não, você na escolinha. Lá eu faço batista. Trabalho muito bonito. Você também. Fazer o Marcel caiu do céu. Muito legal. Foi um trabalho. Gente, peraí. A minha mãe é o seu batista. O meu pai é o seu batista. Eu sou filha dos batistas. Abaixa a Britney. Abaixa, abaixa. Abaixa o que? Abaixa, abaixa. Tu vai fazer a Sara. Tá. Que? A cachorra? É, porque tu tá mais próxima do mundo animal. Olha aqui, mãe. Ela tá me comparando com a cachorra, Michael. Vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Mãe, espera que eu vou fazer a pose do verão pra receber essa mulher. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai. Esqueci minha chave. Ai, graças a Deus. Oi? Pode entrar. Oi, dona Márcia. Oi, dona Márcia. Tudo bom? Que surpresa feliz, viu? Só se for pra você, né? Aham. Você me disse que a sua casa era no centro. A sua casa era na favela. Não, é no centro da favela. Eu vou pedir pra você falar comunidade. Então você tá de palhaçada com a minha cara, entendeu? Eu só não pego a Sarah e vou-me embora porque realmente eu preciso deixar ela aqui porque eu tenho que visitar minha mãe que tá doente. Graças a Deus. Oi? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Oi, querida. Tudo bem? Michael Mahoney Jackson. Como vai? O que a senhora veio fazer aqui? Eu só vim mesmo pra trazer aqui o remedinho dela porque a Sarah precisa tomar. Ela é muito, coitadinha, estressada, sabe? Ansiedade, né? Isso, muito ansiosa. Eu percebi... Ela precisa tomar, assim, são cinco gotinhas ao dia. Cinco gotas. Que isso acalma, entendeu? Ah, cinco gotas. Ansiedade baixa. Cinco gotas? Cinco gotinhas. Manhã... Ei, 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 ei! Você tomou o remédio da minha cachorra? Eu estou comprovando uma degustação. Pode deixar que eu dou. Vai viajar fazendo a tua viagem tranquila, mãe. Não, mas peraí, peraí. Como é que ela está? Ela está bem, está tranquila, está serena. Está sossegado, uma morgija. Jura? Meu Deus, que gracinha. E ela está onde? Ela está dormindo. Está dormindo? Está dormindo? Foi Dudu. Jura? Oi, está a naninha ali. É mesmo? Cadê ela? Está aqui. Está onde? Cadê? Está aqui. Está dormindo? Oh, meu Deus. Não, mas peraí, gente. Por que ela está coberta desse jeito? Está muito quente aqui dentro. Ai, eu estou com frio. Meu, olha as minhas feitas. Chegou? Vou dar... Nossa, frio horrível. Mas Ju chegou a falar isso no jornal. Foi? Eu estou tomando um chacinho quente. Vou pegar meu cardigan. Cara, eu estou sentindo o maior calorão. Não, hormônios, né? Eu tenho muitos. Eu também. Tenho muito calor. É calor? É febre. É zica. Zica está cheio. Menina, um surto de zica na comunidade. É? Corre, corre. Oh, meu Deus. Horrível. Vou falar mais, hein? Tem o tiro aí das quatro horas, bandida aqui. Ai, meu Deus, não calma. Porque olha, eu acho que ela está quieta demais. Não, ela está quieta e está gorda. Gente, como engordou a minha cachorra? Arrosnou para você estar arrosnando para a mamãe. Não, não, não. Não está arrosnando, não, mamãe. É pigarro. Mas é melhor a senhora ir lá, porque faltam três minutos. Bandida aqui, ó. É. É? É, vai. Três minutos? É assim, marca a hora? Aqui o crime é organizado. Não é bagunça. Vamos lá. Ele é o pior que tem nesse horário. Esse tiroteio, ele tem nome. É, por quê? Ele é Cosme Damião. Por quê, meu Deus? Porque distribui bala para todo mundo. Olha! Olha, meu Deus! Olha, meu Deus! Olha, meu Deus! Olha, meu Deus! Olha, meu Deus, eu tiro! Olha, pai, filha! Tá, 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 tá. Olha a fada, hein? Ai, eu dormi tão bem. Ai, eu dormi tão bem. Nada vai me desestabilizar. Que bom, que bom, querida. Porque a demônia da cachorra não apareceu e daqui a pouco a dona dela está aqui para buscar ela. Ai, só está. Ah, quem foi, querida? Mãe! 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 Meu Deus! Tch! Acabou? Olha eu. Uuuuh! Uuuuh! É rápido. Gente, eu tive um sonho horroroso, sabia? Eu tive um sonho que a Sara sumiu, aí que a dona dela, a dona Márcia, chegava e encontrava. Aí a gente fazia a brite de cachorra, aí ela foi e a brite lá tinha. Isso tinha um tiro. Aí eu disse que o tiro tinha que coisar. Posso te interromper um pouco nesse devaneio? Claro. Isso não foi sonho, querida? Aconteceu? E daqui a pouco... Para, não desmaie. Daqui a pouco a mulher vai aparecer aqui. Eu quero ver o que você vai fazer. É a sua atitude quando ela chegar. Gente, eu tive uma ideia genial! Tá bem. Não, a ideia genial é tua, porque as duas coisas não pode juntar. Gracinha, eu tive uma ideia maravilhosa. Fala. Tem uma cadela aqui na rua de baixo que foi abandonada. Mas ela lembra muito, muito a Sara. É o mesmo tamanho, a mesma cor. Por que você não vai lá pegar? Eu não, quem vai pegar é tu. Não tá fazendo nada. Vai lá. Teve a ideia, executa, né, mocinha? Exatamente. Pega aqui, atrás lá. Vai lá. Vamos embora, te dou uma carona que eu tenho que pegar umas cachorras aí na rua. Pô, vamos nessa. Vamos embora. Pensa na hora. Depois só, né? Cansei de chorar. Cansei. Não tem que chorar por ninguém, não. Tem que ser vagabunda, mesmo. Mãe! Não tenho capacete pra você e não quero encostar em mim na moto. Porra, me peça o capacete, cara. Não, tu já tá pedindo com Deus aí. Vai ser capacete mesmo. Ah, eu... E aí, qual foi? Aí, esse teu paninho aí exala um odor, olha, maior tempo que eu tô pra te falar isso. Tá cheirando a saco. Por que tu tá aqui, cara? Por que tu não lava essa toalha aí? Lava isso, cara. Se tu passa no saco, quer que eu lavo? Tudo bem, dona Graça? Pode ser útil alguma coisa? Pode ser útil, não? Você pode ser útil de várias formas. E se você ficar paradinho, se tiver durinho, pode ser até inútil, que eu mesmo resolvo. Aí, eu tô rindo, eu tô me urinando. Aí, eu tinha feito confusão, na verdade, porque eu vim até aqui comprar com você um... Alguma coisa de desinfetante, porque aquela cachorra caga tudo. Gente, tem cocô até no teto. Aí, eu falei, já sei, porque eu acho que é a ração dela, né? E eu tenho prisão de vento. Eu falei, vou incluir a ração dela na minha digeta, né? Porque se solta o intestino dela, o meu vai soltar e começa a me cagar. É... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É tiro! É tiro, meu pai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É tiro! Ai, é tiro, meu Deus! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Isso não acaba nunca, meu Deus! Não, não. Aqui é comunidade, não acaba mesmo. Ai, meu... Oi, Graça! Oi, tudo bom? Cadê ela? Ela quem? A Sara. Sara o quê? A Sara, minha cachorra! Vem buscar! Ai, desculpa que como é hotel, vários hóspedes. Eu acabo me confundindo. É... Ela foi dar uma voltinha. Como assim foi dar uma voltinha? Ah, essa coisa da ansiedade, né? Deu uma panicada, pirou. Falei, ah, vai, vai dar uma volta. Aí o meu marido foi com ela. Daqui a pouco tá voltando. Relaxa. Graçinha! Olha aqui! Igualzinha, não é, Graçinha? Olha aqui, né? Igualzinha! Graça, o que é que está acontecendo aqui? Cadê a minha cachorra? Tu não faz a maluca, não. Que bonita! Tu não tá vendo a tua cachorra aí, ô, dona Márcia? Pelo amor de Deus, é a mesma que eu não te expliquei. Eu achei essa cachorra bem gorda. Eu falei, quando ela ficar aqui, já vou fazer um spa. Dei umas voltas com ela na comunidade, emagreceu, ó. Graça! Esta não é a minha cachorra. Eu quero a minha cachorra agora! Chamou a mãe? Não, é outra cachorra, a dela. Na verdade, eu sei. Ah, já vi que não dá pra mentir, né? A tua cachorra foi, não sei o quê, pirou. Ela foi, quis fugir. Eu obedeço muito à vontade dos hóspedes. Falei, vai, foge. Fugiu! A senhora fugiu! Mas vem pelo lado positivo, que essa daqui é menorzinha, mais compacta, caga menos. Você vai ter que aparecer com a minha cachorra! Eu quero a minha cachorra! Eu vou acabar com você! Sara! Sarará! 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 Cadê a Sara? Não bate palma pra maluco dançar, não, hein? Vaza, Flávio! Sai daqui! Vaza! Poxa, até do meu trabalho. Tô me botando pra fora, dona Graça. Ué, lá em casa tu pode botar pra dentro. Olha, respeita esse garoto, tá? Ele trabalha pra cacete. Que isso, Graça? Tu conheceu o Fravo e outro dia fica falando como se conhecesse ele? Eu sei reconhecer um homem quando dá duro. Olha aqui, ô Graça. Você nunca me defendeu como você tá defendendo esse camarada daí. É claro há tempos que tu não dá duro. Pará, me diga uma coisa. Que dívidas são essas aí do canário que ele sempre pagou tudo tão direitinho? Segurança 24 horas, tá? Ah, tá! Que segurança 24 horas é essa, Pará? Que acho que aqui na comunidade a gente tenha tiro 24 horas! Caramba! Pessoal, para aí, para aí, pessoal! Gente, se o Pará tomar esse bar do canário, a cachaça vai ficar muito cara. E isso vai fazer diferença pra você? Tu não paga mesmo? Falando nisso aí, o moci tá com dívida aqui no bar, então é bom a senhora ir pagando logo. Vê, dona Graça? Eu não vou pagar. Quem vai pagar é o cão. Ih, me tira dessa, pelo amor de Deus! Não estava falando de você. Estava falando do cão lá de baixo. Porque tu vai pro inferno se tu não resolver essa porra aí com um canário, hein? Ó, o bar é nosso aqui. E se a senhora não pagar, eu vou levar alguma coisa sua. Leva o moci, por favor. Ô, dona Graça, tá com medo não? Os caras podem entrar na sua casa de madrugada aí, ó. Os caras entram na sua casa de madrugada? Se eu tô com medo? Nossa, que eles não viram abrite. Ah, é? Se duas da tarde é assim, imagina de madrugada. Graça, é melhor pagar logo esse cara pra gente ter segurança. Paga logo. Sei lá, faz o que eu quero segurança? Nossa, a melhor coisa na vida que eu fiz pra ter segurança foi ter parido uma raia. Sapatão é segura pra cacete. Ó, já tô cansado desse papinho aí. Quem vai pagar a dívida? Eu vou pagar um dinheiro que eu tinha separado, tá? Pra pagar minhas comidas, o dinheiro que eu tinha separado pra comprar meus absorventes de aba dupla com aba. Ô, mãe, pra que absorvente tá grávida? Por causa da incontinência. Olha aqui, outra coisa, hein? Deus. Hoje vocês querem comer, vai comer sopa de bica da torneira. Quer saber de uma coisa? Quer, quer saber. Eu vou pagar um esporro pra esse tal, tá? Eu vou. Então tu paga. Tá pensando o quê? Olha aqui, parar. Eu não gostei nem um pouco do jeito que você falou com a minha mulher, tá bom? Ela gostou não? Não. Liga lá pra milícia e faz uma reclamação, tá? Quer saber de uma coisa? Quero. Eu vou no banco e eu vou procurar arranjar um empréstimo. Eu quero ver mesmo. Tá. Eu quero ver tu chegar com essa cara de pobre e tu conseguir alguma coisa do banco a não ser usar o ar-condicionado. Quem aguarde com vocês? Eu vou aguardar. Dá licença. Paguei outros porcos. Dá licença. Vamos pra dentro, vamos. Vamos pra dentro. Vai. Vai pra dentro. Vai ficar olhando pra minha bunda? Não. A bunda é muito bonita. Seriamente eu não sei como é que vai ser isso, não. Nem eu. Mãe, a gente ficou zerada aí. Não tem nada. Meu Deus do céu. Seriamente. Caraca, o barulho. Meu Deus do céu, olha aqui. Aí, mãe, ó. Tem nada aqui em casa pra fazer de comida. Olha nos armários. Eu já olhei, mãe. Só tinha na dentro. Sabe por quê? Vioreta ratazando lá. Nossa senhora. Olha, mãe. Uhul! 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 O que é que o projeto hoje vai ser espiritual, né? Vai. Não sei que você vai se comer. Porque eu peguei o meu dinheiro inteiro que eu tinha juntado pra pagar as contas e dei lá pro Pará por causa de dívida de Moacir. Mãe, o Moacir tá jurado de morte. Claro. A morte já jurou, ele faz tempo, só não mandou bem cá. Mentira. Ô, gente, eu revirei o puxadinho da marraia com a sonária e não encontrei comida nenhuma lá. Nem vai achar, né, Maico? Card Card só pede comida por pelo aplicativo? É verdade. Ei, mãe, faz um cartão de crédito e pede comida pelo aplicativo também. Mas não vou ter cartão de crédito. Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto. Mãe, é maneiro um pouco. Pede atenção. Eu tô na sorução. Fala. Vamos virar vegano, cara, de que a gente comece a comer capim. Só evita comer na rua, tá, amor? Card de quê? O Ibama pode passar, pensar que é uma mula e querer te levar. Ai, que desgraçadinho, Maico. Boleto, multa, carteirinha do clube do Flamengo. Sapa Club, aqui, ó. Marraia, marraia. É o quê? Chegou meu cartão de crédito! Ei! Aqui, ó. Meu cartãozinho chegou! Olha aqui, filha, cartão de crédito, hein? Meu Deus do céu. Olha, tu sabe, né? O quê? Que um dia eu pedi adeus e falei, nossa, que eu tenho uma filha maravilhosa. Veio você. Um dia eu pedi pra Deus uma mãe e me veio despesa. Isso aqui é pra usar com a minha esposa, minha pepecoa. Marraia! Olha pra cara da Brit com fome. Vira pra lá. Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento. A benção de ser pobre, meu irmão? Marraia! Ai! Por amor de Deus, Marraia! Para de fazer essa cara aí, Brit. Para, para. É a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros. Por isso que a gente não tá ganhando quase nada, né? É ruim! Tá bom! Quer você dar uma mudada? Tá bom, tá bom, tá bom. É só pro rango? É, só. Até parece que eu sou uma mulher materialista. Até parece só o rango mesmo, tá? Eu sou honesto, tá? Tá. E quem não concordar fica sem comer, pô. Não, eu tô concordando com tudo. Ah, sinto, né? Então vem cá que eu vou te passar a senha. Escuta. Presta atenção que é complicado. Fala. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Se tu passar isso pra alguém, eu vou saber que foi você. Tá bom. Mas quem falou, viu? Ai, sapatão não tem criatividade, né? Ah, tá. Pratéia tem parede. Ai, sapatão... Não, tem... Queria... Tive... Dá de... Chatro infantil. Vai, Marraia, vai. Vai. Meu Deus! Não cai não, pô. Meu Deus! Vocês querem quebrar toda a decoração? Ela tá maluca. Olha aqui, ó. Sem sacanagem. Acho ela muito sem criatividade. É verdade. Porque se eu tivesse uma senha amor, eu ia ser... Lacradora. Lacradora. Que a gente fala no nosso quê? Meu Deus do céu. Qual seria a senha, mami? Ai, não sei. Eu já ia colocar logo assim. 69, frango assado, F maiúsculo. Vaneiro, ó. Vaneiro. Mãe, sabe o que eu pensei? Não. Vem cá, querido. Eu quero te falar. Ah, só dá uma foto, tá. É. Tem como a gente comprar um secador de cabelo pra mim nesse cartão? E pra mim eu queria um cerurá que desse zap pros outros assim, cardíaca, que o meu só tem rantequinha. Ahê, Geralda! Se a gente tivesse combinado, não teria se encontrado, né? Se a gente tivesse combinado, eu não teria vindo. E a tua moto, Marraia, também vai ser confiscada, tá? O que que é? Os caras da set estão aí? Sou eu que vou confiscar a tua moto, tá? Ah, é? Porque a Sonaira deixou uma conta lá no salão de beleza. Qual foi a tua agora? Deu pra contrabandear a Clemy Rince agora também? Não, não. O proprietário do salão, ele não quis pagar umas taxas lá e a gente tombou o estabelecimento. Como tu é o homem da relação, né? A dívida ficou pra tu. Não tenho dinheiro vivo em mãos, hein? Não tenho. Ah, mas isso não é problema, Marraia. Nós aceitamos cartão de crédito. Mas cartão de crédito tá com a minha mãe lá, eu tenho que trabalhar agora, depois eu resolvo isso com essa parada que eu te ganhei. Tá, mas tem que pagar até hoje à noite, tá? Senão, ó... Chauzinho pra tua moto, tá? Que isso? Ameacinha? É, ameacinha. E tudo é beijão, tem que pagar até hoje à noite. Olha... Mãe, que outros meninos vêm aqui trazer um negocinho. Nossa, tudo bom? Pode deixar comida em cima da mesa, você em cima de mim. Mãe, agora chega de comida, né? Não, eu comi de tudo, sabe? Rapaz, eu comi árabe, porque eu adoro kibe. Aí comi também outras coisas... Baiano, que eu gosto muito da moqueca. E... Só não comi japonês, porque eu não me dou muito com pauzinho. Agora pode pagar... É... Mete esse cartão, mete. Vai, vai. Penetra tudo ali. Isso. Põe o número do cartão direitinho, cretino. Põe. Dá um descontinho. Isso. Faz essa entrega com categoria. Pronto. Não quero papel, porque eu não quero papel dentro de casa, tá bom? Cadê? Agora eu tenho uma gorjetinha pra você, ó. Tá bom? Mas pode pegar aqui que eu coloco na Chewbacca. Não, é porque é uma espécie de pochete, não. Aqui cabe tanta coisa. Meu Deus do céu. Achei, ó. Aqui, ó, pra você, tá bom? Muito obrigado. Nada. É, eu acho que... Vai, vai, vai. Para de... Para. Para de me olhar assim. Para de... Bordeu esse beijo, hein? Mas você... Nossa, eu tô olhando assim... Eu engravido. Eu acho que eu não sei nem se tô engravido. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vem, eu te levo. Tchau. Eu nem reparei que tava indo. Tomara que ele processe você. Qualquer coisa é só voltar, tá? Tá bom. Para de dar em cima dos meus homens. Meu Deus, quebrou. Nossa, ele ficou louco por mim. Eu vi, eu acho que ele é gay. Ele pirou mesmo. Gente, quanta coisa, hein? Calma aí, mãe. Seca roupas. Pra quê? Com esse sol que bate aqui na laje, mãe? E o dia que estiver chovendo? Qual o problema? Você sabe que a minha calcinha vai secar na sombra, vai ficar com cheiro de mofo? Mãe, isso nunca foi um problema pra tu? Sempre secou atrás da geladeira? Não posso mais. Eu comprei uma geladeira nova. Ela é fosfrenho. Eu não posso mais secar roupas atrás da geladeira. Mãe, você comprou outra geladeira? Meu Deus, mas será que só eu não perdi a cabeça nessa casa? A única que devia ter perdido. Eu não posso falar mais nada, hein, Maico? Eu acho melhor que não fale. Não, deixa eu falar. Porque você tá proferando uma consecutividade de merdas. Desça. 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 Desça, não tem explicação. Cês não tá falando com seus amiguinhos, não, hein, Maico? Só não comer, tá com fome. Isso é fome. Caralho. Aí, ó, Frávio. Opa. Me vê um copo d'água aí que eu tô boladão com a minha moto. Ih, o que foi, cara? Tua moto deu pau, foi? Cara, pra que pau, brother? Fissura de pau, meu irmão. Tudo é pau? Ó, pau me estressa pra caraca. É pau. É pau-Brasil. O que que eu vou botar outro nome de planta? Tudo é pau, pau, pau. Caraca, meu irmão. Ainda bem que eu arrumei um mecânico aí que aceita cartão. Pô, a bermuda é maneira, hein? Gostou? Queria uma bermuda dessa, mas eu não tenho condição de pagar, não. Presente de admiradora. Sabe como é que mulher é, né, cara? Adoro agradar o homem, pá. Pô, que nem uma mulher dessa, hein? Ó, igual a essa, tu não ia querer, não, tá? Boa noite. Boa noite. Vem pagar a tua dívida. Meu irmão, tu vai ficar no repeat mesmo? Nesse looping aí? Eu vou pegar o cartão lá com a minha mãe. Acabei de chegar do trabalho. Tenho que ir lá que eu tenho que resolver a parada da minha moto também. Tá. Então vou lá contigo aí que é pra garantir, tá? Tem que andar atrás de mim? Coladinho. Não, tem que colar... Meu irmão! Vai lá. Corra, vou... Acelera. Minha mãe vai me ver baleada aqui na porta, brother. Acelera. Desencosta, meu irmão. Acelera. Gente, faz silêncio. Oi, galera. Ô, viado, faz silêncio, seu chatinho. Alô. Não, não. Eu queria um preto, um branco e um misto. Não, não. Tô falando dos entregadores. Só um chantinho que eu tô fechando o negócio. O que tá acontecendo aqui? Gente, se depender desses entregadores, esse negócio vai ficar bem aberto, né? Não. Isso nem nada. Tá, tá. O que é isso, meu irmão? Sai entrando assim? Sai da revista do Mad? Oi. Oi. Não, né, Mad? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, senhora? Tudo bem. Esse é mais miudinho. Mas entrega é igual, né? Isso que importa. Tá bom? O que tá rolando? Um jeito carinhoso de falar. Uma marraia. Ela é sapatão mesmo, então ela tá mais crescita. Uma marraia. Mas não bate, não bate, não. Ô, marraia. Marraia. E o meu pagamento aqui? Eu vou ter que confiscar? Tô usando meu cartão, meu irmão. A transação não foi autorizada. O quê? Eu não entendi. A transação não foi autorizada. Reflexo. Meu Deus. A transação não foi autorizada. Tu tá debochando de mim? Porra! Me dá meu cartão. Tá bom. Como é que não foi autorizada se o meu limite é alto? Querida, alto o quanto? É. Porque tudo que ela comprou, nem o cartão do Luciano Huck paga, meu bem. Ela tem razão, ela tem razão. Você estourou o limite do meu cartão? Ó, e se tu não me pagar, eu vou estourar alguém aqui, tá? Parada, dá um tempo, que você não estoura nem balão, hein? Marraia, eu tô com problema desde 19 anos. Verdade. Escuta, escuta, mãe. Não, sério, sério mesmo. Para de defender. Eu tenho mediunidade muito forte. Aí encosto uma entidade vagabunda gastadora. A mãe também ajuda. Eu passo cartão direto. Cara, logo hoje, que a minha moto... Foi, brother? Ia pegar minha mulher... Minha pepecotinha. Cadinha, mãe. Nossa, cortou meu coração. Não, mas fica tranquilo também, porque a tua pepecota, aquilo ali ela tem aditivado. Ele vai até a Teresina correndo sem problema. Ela é meu Arnold Schwarzenegger. Ela é o Exterminador do futuro. Tiro! Tira o Exterminador. No olho o Exterminador... Marco, que filme é esse? Debbie Elijah. Ah, tá claro. Quem mandou você tomar meu hormônio, brother? Eu vou acabar contigo, tu tá com a mão? Marraia, não fala assim com ele. Coitado, ele não merece. Ah, obrigado, Maico. Obrigado. Gente, o cara já tá acabado. Desempregado. Velho. Sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida. Casado com a nossa mãe. Olha que vida de merda que vive esse cara. Peraí, não precisava esculachar. O que é isso, cara? Marraia, desculpe. Eu tomei o seu hormônio. Aumentou muito a minha disposição. A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol. Tá sendo injusta de novo, Marraia. Nessa idade a pressão tá maior. Vai lá em cima. Ah, é só a pressão que faz lá em cima. O resto é lá embaixo. Mas é todo mundo contra mim. É todo mundo contra mim nessa casa. O que é isso? Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo. Encontro com o Fátimo. Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tchau, vai com Deus. Depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau. Depois eu te mando embora. Ah, ele é tão lindo. Fazendo o coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brity, leva ele até a porta. Leva até a porta que o coraçãozinho da ti, ó. Gente, manda um zap, tá? Ah, saudade do que a gente ainda não viveu, Delysia. Vou te dar minha opinião, Marraia. Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim. A culpa é tua, problema é teu bem feito. A culpa é minha. Gente, o que que tá acontecendo aqui, ó? Non tô sem o inferno. É Marraia, mãe, que deixa esse hormônio dela espalhado pela casa toda e depois reclama quando alguém mexe. Ah, tu mexeu também? Tá louca. Mas tu tá bem louca, né Marraia? Que eu vou tomar isso aí pra engrossar a minha voz e perder meu falsete? O quê? O meu trunfo com os meus seguimores? Hallelujah! Toma essa. Olha aqui. Os seus falsetes só não é mais falso do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque assim, só tem filtro. É filtro que não acaba mais. É mesmo, por isso que tem um monte de seguidor. Porque lá no Instagram tem um monte de seguidor. Agora, na Ao Vivo, ninguém te segue. Esse Fátima que acabou de sair tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca. Babaca é você. Tá? Babaca? Aí, ó mãe. Quem que é babaca aqui? Fala. Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Eu vou lá na laje tomar um sol, tá? Vai. Priti, despluga o ferro. Ah, eu sou desempregada? Olha só, despluga ferro. Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só dessa. O que que é isso? É o quê? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor. Passou no quê? Ah, porra. Um beijo pro Renato Aragal. É eu? É isso? É isso? Tá tentando fazer o Didi. Não rolou, né? Não. Tava uma mané que se tava repetindo. É, né? Gente, ó. Não quero papir com vocês, não, hein? Eu vou fazer minhas coisas. Vou lá tirar a roupa da corda antes que a chuva venha. Mãe, mas tomou sol? A chuva de bala. A última roupa que eu não tirei da corda ficou tudo com a mesma estampa. Que estampa? De bolas. Gente, mamãe tá muito louca, hein? Ô... Ô, Marraia. O que é? Esse teu hormônio aí que tu toma, ele faz o cabelo crescer, tipo assim, cabelo na barba? Não, faz cabelo crescer, faz engrossar a voz, faz a verruga da bruxa. Ai? Parecer o próprio nariz, tá com? Não, sim. Ah, então tu nem precisa. Nem precisa, né, Marraia? Porque a sua pinta aí, né? Você já tem pinta de macho. Tu quer ver minha pinta? Não, não quero não. Isso pra mim é um elogio, brother. Sabe qual é o meu medo? Tu vida aí em cima de mim. Tu adora macho, meu irmão. Até parece, irmão. Tu adora ver uma pintinha. Eu gosto de tarugo, gata. Tu tá acostumada com pintinha. É, eu não gosto de micro salsicha, não. Tá aqui nem pintar, não. Isso aqui tá crescendo. Você, meu irmão, tem que me respirar. Tá tomando forte. Tá tomando disso, irmão. Tá? Fica brigando essas garotas, briga. Meu irmão! Mexeram de novo! De novo! Mexeram no meu hormônio, está vazio. Era de um mês inteiro. Foi você de novo, Mocinho? Não, não fui eu, não. Não sei de nada, não. Então quem foi? Eu não mexi. Não fui eu, meu irmão! Não foi, não, Betty White? Eu não falei grosso, não. Eu tô rechiriado. É, rapaz, é o ossinho. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Que vidro é esse? Tá lá em cima. Eu vou resolver isso. Eu vou ver esse vidro. Aqui, ó. Ó. Cara, sente, meu irmão. Eu nem sei. Eu nem sei. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Aqui. Cadê? Deixa eu ver. É verdade. É verdade o quê? Tá vazio. Tá, não vai fazer nada? O que eu falei? Que é ver o vidro. Tá visto. Caraca, brigadão mesmo, hein, Sherlock. Resolveu muito minha situação, hein? Olha aqui, não adianta chorar o hormônio derramado. Porque se jogais o hormônio na terra e visto não crescer o grama, porque não é grama, porque é capim, porque é mato, porque o mato é como pelo e o pelo é pubiano. Eu gosto. Mateus, versículo 7. Pô, eu gostei. Quem é ali, homem? Quem é aquele homem, ó? Esse homem aí tá com cara de rico e tá com cara de dono de circo. Não, tá, não. Deve ser o peguete da Sara. Tu quer ver o que é? Deve ser. Tu quer ver, Guia? Ah, 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 ah. Entra na rota e xinga, xinga, ah, 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 ah. Eu não quero ver putaria no meu sofá aí. Ah, você vê que esse homem aí, eu já vi que esse picadeiro não levanta, ó. Mãe, esse daqui é o meu amor, Haroldo. Essa daqui é a minha mãe graça. Bom, Haroldo. Encantado. É muito normal, eu causa isso nos homens, tá? Mas olha aqui, eu só quero te falar, meu querido, que eu não gosto de homem velho, eu gosto de garotinho. Passou a licença. Sim, sim, sim. Mãe... Ah, muito bem. Qual é? Qual é? Qual que é, graça? Qual que é o quê? Na época eu te peguei e tu era garotinho, que agora tá passado. Muito engraçado, engraçado. Tu também tá passada, tá? Tô passada. Eu tô experiente, mocinha. Saiba você que a Alcione aqui ainda pega muito no microfone. Ah, porra! Para, mãe! Ela gosta de brincar. Muito engraçada a minha mãe, adora brincar. Engraçada, aliás, quero até tirar uma dúvida. Vem cá, Haroldo, quero tirar uma dúvida contigo. Você usa azulzinho ou é bomba peniana, aquela que vai apertando pra coisar? Qual que é a mais eficiência? Dá licença. Ela errou de emprego. Ela devia trabalhar no circo. É, é muito engraçada. Eu tenho vaga pra palhaço lá. Acho maravilhoso. Pois saiba você que namorando a minha filha é o que tu vai fazer. Vaga de palhaço. Ah, tá brincando. Tá brincando. Tá brincando sim, né? Eu posso trabalhar lá. Eu posso fazer a mulher barbada. Se tu acha que tá pequeno, eu posso tomar mais hormônio, que ela cresce rapidinho. Ih, fervou. O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não peguei nada. Tá, Marraia? Pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixa um gosto amargo na boca? Meu irmão, vou te matar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Caralho, Marraia! Marraia! Tá bom, foi só um guarinho, mas nem fez efeito. E essa voz de traveco? Que voz de... E essa barba, brother? Nunca consegui ter essa barba. Vejosa. Não, é que cada organismo reaja de uma maneira. Tá injusto pra cá. Olha aqui. Então vamos, parou? Vamos pra essa falhaçada? Eu, hein? Porra! Brite 1, Marraia 2, Moacir 3. Ei, porque eu não fiz nada de errado. É verdade, quem fez de errado foi eu, casei contigo. Ah, muito bom! Parabéns, família! Sabe o que foi isso, amor? A gente ensaiou essa cena pra você. Porque assim, toda a nossa família é artista. Tem pra tudo, tem o velho, tem ali a Sapa, tem a Estranha, tem a Mamãe que é maravilhosa. Nossa, tô podre. Meu Deus, usa pós com o Michael. Ui, hallelu, tudo bom? Tudo bom. Querido, eu sou Michael Marrone Jackson, tudo. Tá mais um. É, eu sou o único artista da família. Você deve ser o Haroldo. Exatamente. Querido, não tem nenhuma vaguinha pra mim lá no teu cerco? Eu tenho um trabalho lindo de corpo. Eu vou te fazer a pose do verão pra você ver. Não! Eu vou fazer a pose do verão. Não vai fazer, mãe! Não vai! Já fiz? Não vai fazer. Olha aqui, a única coisa que você sabe alongar é esse cabelo de Nemo. Emo! O que que eu falei? Nemo! E o que que é? Emo! E o que que eu falei? Nemo! E o que que eu falei? Nemo! E o que que eu falei? O que que é? Nemo! E o que que eu falei? Nemo! 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 Ah, vai pra porra! Nemo! Nemo! Olha aqui, eu vou embora, tá? Com o meu amorzinho. Que ele tem que descansar. Narararina! Tch! Tu não vai embora nada, que a gente ainda não falou da minha vaga era no circo. Que vaga, gente? Oh, é... É... Infelizmente, a vaga de mulher barbada já foi preenchida. Poxa! Não tem poxa, não. Porque a Britney não pode sair, não. Porque ela pede dinheiro comigo no sinal. E pra mim é importante, entendeu? Pera aí, pera aí. Pera aí. Olhando bem pra você... Olhando assim... Olho... Tá. Tem uma vaga assim e é maravilhosa! É! E o salário você nem imagina. É uma fortuna. É uma fortuna. É uma fortuna. Senta aí. Faça o quê? Só te servir petiscos. Ô, Marraia, vai comprar alguma coisa, vai. Mas por que eu? Porque você é o homem da casa. Ei, ei, ei. Pera aí. Se ela é o homem da casa, eu sou o quê? É o encosto que baixou em mim e não quer subir. Aceita, moça. Vamos falar de negócios. Vamos. Como é que... Tá patético, hein? Patético. Me vê uma torrada aí de patente de presunto. Ô, patético. Oi. Me vê uma torrada de patente de presunto. Pô, tu falou comigo. Desculpa aí. Não, tô falando com a minha entidade. Ah, tu é espírita. Que maneiro, cara. Ah, 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 ah. Vai, pô. Vem cá. É... Acho que foi uma pergunta. Ó. Marraia, tu... Tu me pegava, cara? Que isso, meu irmão? Sou casado, pô? Tá maluco? Tá, tá. Mas vamos supor que você não fosse casada. Tu me pegava, não pegava? Te pegava. Ai, que maneiro. De porrada. Entre por essa porta agora... Que isso, porra? Que isso, meu irmão? Marraia. Que isso, porra? Marraia, te peço calma. Que isso, meu irmão? Eu te peço calma. Me dá a minha empatia. Me dá a minha torrada. Me dá a minha empatia. Marra. Me dá... Me dá a minha torrada. Ai. Frávio, ele te deixou todo sujo. Espera aí, pera aí. Opa, pera aí. Tempo, vem cá, amor. Pô, tá. Vem cá. Tá, você. É... Tu me acha atraente, cara? Frávio, tu não é dois bof de sunga branca numa moto, mas desça o meu coração acelerado. Então por que a senhora não me dá bola, cara? Porque ela é interesseira, Frávio. E depois tu é muito duro. Comigo, isso já não é um problema. Quanto mais duro, melhor. Tá entendendo? Tá, entendi. Vamos trocar de assunto logo? O que que tu quer? Fala aí logo. Avos e cadarna. E se tiver cozido, melhor ainda, porque a visita tá com uma pressa lá dentro. Estava com pressa mesmo. Então vamos parar com a putaria e vem logo. Calma, mãe. Tô botando a mão no ovo agora. Dá. Ó, se mudar de ideia ou de opção, orientação sexual, faça um zap. Tchau. Tchau. Tchau.